Fala pessoal, tô começando mais um PandaCast aqui no nosso canal do YouTube. Eu sou o Felipe. Eu sou o Léo. E no vídeo de hoje, antes de começar, já deixa o like, se inscreva no canal pra não perder nenhuma notificação de vídeo que sai toda quinta-feira às 5 horas da tarde. Se você tá pelo Spotify, já salve essa playlist pra não perder nenhum episódio que sai aqui na plataforma. Hoje estamos com eles novamente. Eles têm seus respectivos episódios individuais, mas hoje eles estão em conjunto pra passar muito insight pra você e muito conteúdo de qualidade. Então fica vidrado nesse episódio que até o final tenho certeza que você vai ter muito resultado com o Drop se você acompanhar o passo a passo que eles falarem aqui. Eu tô aqui com eles. O Lucas, que é do Drop na Prática. Se você já conhece ele, viu o episódio dele aqui no podcast, tá aqui na descrição. E inclusive estamos aqui com ele, o Yudi, Japa do Digital. E juntos eles já faturaram múltiplos dígitos com o mercado digital. Inclusive, o Japa, mais específico, tá há mais de 10 anos só no mercado digital. Caras, muito bom ter vocês aqui mais uma vez. Como que vocês estão? Tamo junto. É um prazer, cara. Assumimos o relacionamento. Assumimos. Ah, bom, estamos aqui pra isso, né? É isso, é isso. Era isso. Não, viemos juntos que vai ser um episódio especial, né? Tem muita coisa pra contar aí. Muita coisa pra galera que assiste, com certeza, absoluta. E, inclusive, um assunto que tá até em alta. Pra galera que não conhece eles, mas em específico da história de cada um, assista o episódio abaixo deles, porque esse episódio aqui é pra te passar conteúdo. E, cara, isso não sendo mais direto, a gente sabe que hoje em dia tem algumas tendências que estão se estabelecendo no mercado de drop. O que vocês estão vendo hoje que é tendência que tá dando certo? O que vocês veem na visão de vocês? Cara, até vou falar, talvez eu tenha falado isso no outro episódio também, mas é porque é uma coisa que sempre tá na minha cabeça. que é o seguinte, tem uma frase, né, de um jogador muito famoso de rock. O pessoal da Y Combinator que fala muito essa frase, né, do Wayne Gretzky, que é, tipo, perguntaram pra ele, cara, como é que você fez pra ser o melhor de todos os tempos? E ele falou assim, cara, a maioria aprende a chegar muito rápido no disco. Aprendi a descobrir onde que o disco vai tá na sequência. E, assim, quando você começa a olhar pro mercado de drop, já dava pra ver algumas coisas acontecendo. Já tinha muita coisa óbvia, assim, que dava pra ver, que tinha uma movimentação acontecendo do mercado. E aí vai juntando com a experiência também. Então, tipo, eu rodava lá fora já há um tempo, né, então comecei a ver algumas tendências que estavam acontecendo, algumas oportunidades. E aí, com isso, foi surgindo, né, tipo, alguns indicadores de que tinha um potencial de mercado na América Latina. Mas, de verdade, eu fiquei sabendo disso por causa desse cara aqui. Conta aí como é que foi, Lúcio. Tá, é, o último podcast, né, o primeiro podcast que eu vim aqui na Card Panda, eu vim falar de TikTok, né, que a época, tipo, nossa, TikTok tava lindo, cara, maravilhoso. Hoje já não tá tão igual antigamente. Porque quem chega primeiro bebe água limpa. Chega um momento que toda plataforma, toda fonte de tráfego começa a dar uma saturada. Sim. Todo mundo entra ali, o tráfego vai ficando um pouco mais caro. Mas ele que me apresentou, a gente tava num evento aqui em São Paulo, eu acho que foi em 2020 pra 2021. 2020, 2021, né? 2020 pra 2021. 2020 pra 2021. E ele falou, cara, tu tá fazendo TikTok já? Daí eu falei, não. Daí ele falou, cara, tá lindo. Daí eu falei, não, mas o quão lindo, assim, o quanto de... Sim. Daí ele falou, cara, muito lindo. Daí eu falei, pô, o Japa do digital falando isso aí pra mim, ele não ia tá blefando, né? E eu já tinha conta. Que eu tinha criado com um endereço lá do Canadá e tal. Tava aprovado, mas eu não tinha rodado ainda. Daí eu falei, pô, não liberou nem no Brasil. Se o Japa falou isso, significa que tá muito bom. Subi. Primeiro dia de teste, tipo assim, já deu escala. Primeiro produto, já deu escala. Tipo, é verdade. Pode entrar lá no meu Instagram, lá nos destaques, lá que você vai ver todos os resultados que eu postei. E aí eu falei, cara, eu testei um sutiã, sabe? É, um sutiã e uma calça leg do TikTok, aquela calça leg real do TikTok. Deu muito bom. CPA, tipo assim, um real. Na escala, um real, dois real. Tipo, cinquenta vendas no... Cada conjunto, trinta, quarenta, cinquenta vendas. Eu falei, mano, que absurdo. Então, tipo, foi esse cara que abriu as portas pra mim no TikTok. Aí chega esse momento assim, bota a casa. Bota a casa de anúncio. E, mano, tipo, vendo essa questão de tendências, é um ponto principal pra vocês. O que que vocês estão vendo, inclusive, disso, do TikTok hoje em dia? Porque, na época, você teve essa visibilidade de premeditar que o TikTok ia estourar no Brasil pra quem fosse anunciar. E hoje em dia, atualmente, qual que é a visão de vocês sobre o próprio TikTok? Cara, então... É que eu acho que isso se repete em qualquer lugar. Se você é o primeiro a chegar, como o Lucas tava falando, você ganha muito espaço, né? Então, tipo assim... Eu tive a oportunidade de fazer o primeiro lançamento do Brasil no TikTok e lançar a primeira loja de drop no TikTok. Cara, é óbvio que ia dar certo. Qualquer coisa que eu fizesse, eu podia ser idiota e ia dar certo, sabe? Era fácil. Então, quando você é o primeiro a chegar em um lugar, as coisas facilitam muito. Depois, você tem que ficar muito bom. É. E aí, continua funcionando muito bem. Pra quem é muito bom. Sim. E isso é o normal. A gente tá vendo isso aqui no Brasil. Cara, quem é muito bom não cansa de fazer dinheiro. E tá ganhando dinheiro desde sempre, independente se... Quantas vezes já falaram que o drop vai morrer no Brasil? Sim, meu Deus. E os caras tão rindo e continuam ganhando dinheiro. Sim. Porque aprendeu a fazer, porque entendeu como é que funciona. Quem teve a oportunidade de aprender bem o TikTok, cara, funciona muito bem. O que tá chato no TikTok agora é bloqueio. É. Porque muita gente começou a fazer muita merda. É, isso que é foda. A galera começa a dar golpe e tal. E aí, pensa, as grandes empresas, por exemplo, uma Apple da vida, não quer associar a marca deles... Sim, com certeza não. Um lugar que só tem golpista. Fala, ó, ou tu faz alguma coisa ou eu saio da plataforma. Uma Apple da vida pode falar. Então, o que eles vão fazer? Viu que é anúncio de dropshipping, etc? Eles já dão um bloqueio ali, tipo, atividade em comum. E aí, você tem que recuperar a sua conta, mandando seus documentos corretos ali, pra poder voltar a anunciar. Então, hoje, tu tem que forçar um bloqueio lá. Tem até um jeito correto de forçar o bloqueio pra depois você recuperar a sua conta, que é a famosa conta restabelecida. Tipo, a contingência pra TikTok. Exato, mas mesmo assim tá muito complicado, cara. Tá muito complicado. Eu sou sincero, se tivesse lindo eu ia falar, tipo, nossa, tá um oceano azul. Mas foi isso, só finalizando. Aí a gente tava num jantar esses dias, que o Brolo ainda que convidou a gente e tal. E eu fui e falei pra ele. Eu falei, pô, Japa, tu sabe alguma coisa sobre drop na América Latina e vender pra outros países? Daí ele falou, não, cara. Daí eu falei, então, tô escalando pesado, contra entrega. Ele, como assim contra entrega? Eu falei, o cliente só paga quando ele recebe o produto em casa. Ele paga como se fosse pros correios ali. Daí ele falou, nossa, não sei não. Daí eu fui e mostrei um resultado pra ele, assim, a gente tinha vendido, tipo, dava aproximadamente 500 mil reais no mês. Daí ele, tipo, cresceu o zóio. Cresceu o zóio e falou, pô, interessante, hein? Gostei. Não, e detalhe, assim, 500 mil no mês, com um cara igual o Lucas, normal ele mostrar. É, sim. Mas, no primeiro mês de operação dele, com o CPA que ele tava me mostrando. Exato, num país que é totalmente, muito parecido, mas é diferente ainda. Com o mundo é diferente, as coisas são diferentes. Mas por que que eu falei pro Japa? Porque ele me apresentou TikTok aquela vez. Porque se fosse qualquer outro player, eu não ia falar. Sim. Eu sou tonto, né? Ele vai ficar sozinho fazendo grana. É, ele vai divulgar, exato. E aí ele começou a fazer. Aí, depois de uns dias, a gente foi, se encontrou na rua por um acaso, porque a gente mora em Floripa, né? Tava voltando de bike do trabalho. É. Eu olhei para o lugar, me chamou na rua. Eu falei, esse japonês aqui parece um japonês que eu conheço, tá ligado? E aí, Japa? Aí a gente acabou fechando o negócio e a gente assumiu o relacionamento. Ah, boa. Cinco meses já. Como passa. E, inclusive, eu acho que um dos principais pontos de dar certo lá é que eu acho que a questão da percepção do cliente ainda é como se tivesse aqui no Brasil em 2020. A questão da inteligência de compra do cliente para o ambiente digital em si. Eu, pelo menos, vejo dessa forma. Vocês concordam? Qual que é a questão de percepção de compra do cliente para vocês lá? Porque a gente precisa saber a persona que vai atingir, independente do lugar do mundo que está. Como que vocês veem essa parte lá do latão? Oscar, tem como responder isso de mil e uma formas diferentes. A primeira é preconceito. Eu tinha um preconceito muito grande com o país da América Latina e, assim, né? Obviamente, excluindo o Brasil ali e alguns poucos que eu já conhecia. Mas eu não conhecia Colômbia. Minha visão de Colômbia é narcos. Bem ignorante mesmo, não sabia. Então, eu imagino assim, eu imaginava um lugar que não tinha grana, que o e-commerce totalmente não desenvolvido, sabe? Então, tipo assim, ah, como é que você vai vender para um lugar desse? Porque no Brasil, cara, o Brasil hoje é olho, todos os investidores do mundo olham para o Brasil, porque é uma potência, né? E o que a gente está desenvolvendo aqui, você pega a nível de mercado digital, é, para para os Estados Unidos e eu não acho que tem outro país que bate o que a gente faz. A gente consome muito também. O brasileiro é muito consumidor. E, assim, a nível de evolução mesmo de técnica, sabe? O que a gente faz aqui é um absurdo, é muito bem feito, sabe? E, óbvio, é esse nível de conteúdo que a gente compartilha no dia a dia aqui, um podcast igual, cara, você posta um conteúdo muito rico toda semana. Sim. Você vai para outros países e não tem esse nível de conteúdo disponibilizado, sabe? Então, assim, o Brasil, ele está em um nível muito alto. Só que aí, quando eu cheguei lá e comecei a descobrir um pouco mais, os caras criaram uma superestrutura para aportar o que precisa para fazer contra-entrega, que hoje no Brasil a gente não tem, é, porque você precisa. Contra-entrega, para quem não sabe, é um modelo que você só paga pelo produto quando ele chega na sua casa, certo? Então, para fazer isso, imagina a dor de cabeça logística, porque também é um modelo de dropshipping, então você não tem o estoque, está com o fornecedor. O fornecedor vai enviar para a casa do cliente, só que o cliente tem que estar em casa ou no endereço que ele colocou na hora que o pedido chega e ele tem que pagar naquele momento. E aí, aquela transportadora tem que devolver o dinheiro para a plataforma, a plataforma tem que te pagar. Então, é todo um processo complexo, assim. E aí, o outro detalhe, todo o estoque tem que estar local. Sim. Então, de novo, é mais complexo ainda. No Brasil, a gente trabalha com o estoque nacional, mas é limitado ainda. A maioria dos dropshippers faz internacional, assim. Então, beleza. Você pinta esse cenário todo, eles tiveram que criar muita estrutura. Muita? Muita. Não é simples. Não veio funcionando tão logo aqui, cara. Para eles, hoje, é normal. Tem que ser validado, né? Não dá para, tipo, dar um tiro assim no escuro, porque principalmente é uma coisa que relativamente para quem é dropshipper aqui no Brasil, é uma coisa nova. Mas, tipo, a dúvida que surge para a galera que está em casa agora, depois que saber, tipo, desse tipo de conteúdo de conta na entrega, é como que a pessoa vai achar um fornecedor lá fora? Que é um dos pontos principais também. Que aqui a gente está acostumado com o Aliexpress, Shopee, ou até mesmo, tipo, pega um fornecedor, um galpão que tem uma planilha e tudo mais. Como que o cara faz lá na Columbia, por exemplo? A gente vai chegar lá. A gente... Cara, a gente pode até dar o passo a passo, assim, de como fazer. Mas, Lucas, quer dar uma introduzida aí? Cara, basicamente, existem algumas plataformas lá hoje que se consolidaram. Eu acho que existem umas três, quatro plataformas, assim, que são as mais conhecidas e que tem muitos produtos. Algumas delas fabricam os produtos, importam. A gente mesmo, a gente fechou parceria, que é a Drop Latam, né? A gente fechou parceria com os maiores importadores da Colômbia, as maiores fábricas e também os maiores fornecedores, tudo verificado e tal. Daqui a pouco a gente explica um pouco mais sobre a Latam, vamos falar um pouco mais de conteúdo aqui com a galera. Não sei se dá pra continuar. Mas é basicamente isso, tipo, eles têm toda a estrutura. Se você for parar pra pensar, aqui no Brasil, você fala, pô, nunca que isso ia funcionar aqui no Brasil. Imagina o carteiro ir lá numa favela, lá no Rio de Janeiro, um exemplo, em algum lugar ou aqui em São Paulo, não sei, em algum lugar que seja perigoso. Ele vai chegar lá pra receber, o cara vai ser assaltado, entendeu? Então, tipo, no Brasil isso não funciona ainda. Lá não, lá funciona por quê? Porque é hábito deles. É. Eles são acostumados a comprar, assim. Se você for tentar escalar recebendo online, pra ele pagar online, não vai dar escala. Ah, mas eu faço 100 mil na América Latina, 200 mil. Cara, isso ainda não é uma escala absurda. Eu falo, tipo, muita gente escalando muito pesado. Sim. É só dar escala no contra-entrega. E por que que eles são acostumados a pagar na entrega? Porque, há alguns anos atrás, eles tomaram golpes. Muitos golpes. Igual tá rolando aqui no Brasil hoje. E eles recebem dinheiro. E por semana. E muitos deles não têm conta bancária e não têm cartão de crédito. Ou seja, pra eles é normal. Eles já são acostumados. E lá não tem Pix também, né? Não. Tem como se fosse uma TED, assim. Alguma coisa assim parecida. Mas não é normal. É, um dos pontos principais que eu vejo, assim, também, é que, teoricamente, a conta entrega a longo prazo talvez seja uma solução aqui pro Brasil também. Vocês vêem dessa forma? Com certeza vai vir pra cá. Com certeza. É, eu acho que, assim, a conta entrega, ela deveria ser, tipo, um passo pra trás, sabe? Porque você tá tornando mais burro o processo. Sim, sim. Só que, infelizmente, pra realidade que a gente vive, vive um passo pra frente, entendeu? É mais complicado, é mais chato de fazer, pro cliente é pior, mas, com esse tanto de golpe que tá rolando, as pessoas vão preferir a segurança do que a comunidade, entendeu? Com certeza, absoluta. É possível você tomar uma mescla. Eu já vi, desde, tipo, quando rodava drop, quando meu amigo rodava drop, eu já vi a gente perguntando, assim, tipo, ah, já tomei golpe, se vocês me entregarem aqui e eu pagar na hora, vai ser. Não, os meus anúncios, cara. Os meus anúncios, se eu abrir pra vocês, você vai ver lá, tipo, assim, ah, se é tão bom assim, manda aqui em casa, na hora que eu chegar aqui eu pago. Aham, aham. Entendeu? Tipo, muitos, muitos. O meu pai mesmo, ele já tomou golpe na internet. Sim. Ele não compra mais pela internet. É, mas é, galera, traumatiza. Eu nunca mais compro, então, ou seja, lá, é impossível o cliente tomar um golpe. Sim. E é o mais importante, cara, porque, tipo, assim, eu tenho operação no Brasil, eu rodo no Brasil e tal, mas, cara, rola muito golpe aqui. Sim. Hoje tu entra nas maiores plataformas de mineração, se você for puxar os anúncios mais escalado, a maioria é golpe. Tipo, 90% é golpe. É, eu que digo. Galera vendendo, é, galera da Carte Panda sabe que a galera do nada quer aparecer lá, né, pra contar alguma coisa. Tem demais, né? E, inclusive, tipo, isso acaba queimando um pouco até mesmo os canais de vendas. Que, por exemplo, pô, você pega a pessoa que tem uma percepção, tem mais idade, por exemplo, ela fala, pô, eu comprei no Facebook, do Facebook. Às vezes a pessoa nem sabe que tá comprando. A galera relaciona, tipo, que loja que foi, que página que foi, tipo, assim, se você viu no relógio e você viu no relógio também, é você mesmo. Tem gente que, tipo, sobe anúncio, dá 15 minutos do anúncio, nunca nem vendeu. Não, já tomei igual, porque essa loja aí não compra. Ah, vocês viram o que aconteceu com o Barone? Ah, ele rodou com a gente. Pois é, por que que ele teve que subir a loja? Porque a galera tava copiando os anúncios dele. E foi pior. Foi pior. Ele parou, foi pior. E aí que a galera tava usando mais ainda. Porque a galera sabia... Começou a fazer muito criativo daí. E a galera sabia que ele tinha uma loja, então comprava em qualquer loja. E, cara, foi complicado ali. E o pior, que não adiantava ele usar, por exemplo, ah, coloca só, tipo, o símbolo da sua marca no vídeo que ninguém vai te copiar. Mano, os caras conseguem, mano. É, tipo assim, eles tinham também um pensamento, tipo, assim, ah, a galera conhece o Barone, então eles vão confiar, tipo, só na loja dele. Mas 80% da galera que tava comprando nem conhece ele, só tava olhando, oh, gostei de criativo desse cara aí, vou comprar. Daí deu no que deu, né? Mas um dos principais pontos que eu vejo, assim, tipo, até em questão de canais de vendas que a gente falou, como que eles veem, por exemplo, pô, beleza, na minha percepção também, você pega na Colômbia, eu nem sabia que, tipo, o pessoal realmente comprava e consumia muito na internet, por conta que, tipo, a gente tem essa crença também, igual você falou, a mesma percepção que a minha. Sei lá, eles não vão ter dinheiro nem pra comprar na internet, porque que eu vou pensar em rodar alguma coisa lá, sabe? Então, tipo, você acha que os canais de vendas lá ainda é o padrão que, como tava começando no Brasil, tipo, Google, Facebook, como que vocês veem isso aí? Primeiro, vamos pra números. Tem 50 milhões de pessoas na Colômbia, você tem um salário mínimo mais alto que do Brasil. São coisas que eu não sabia. 50 milhões, cara, é mais do que o sul inteiro aqui do Brasil. Pô, já é muita coisa. Então, olha o tempo que o mercado do Brasil, o quanto as pessoas entram, eu digo por mim, mais de 200 mil alunos. Cara, eu botei muita gente no mercado. Não tá saturado. Tem espaço. Espaço demais ainda, muita gente fazendo isso. Então, o pessoal fica com medo, ah, pô, será que tem poder de compra suficiente? Será que, cara, são os 50 milhões só na Colômbia. Mas aí, por exemplo, na nossa plataforma roda Colômbia, Equador, México, Chile, Panamá, Peru. Tá abrindo agora Espanha, aí previsão pra Portugal, Leste Europeu. Então, assim, cara... Não, é. Só México, por exemplo, tem 120 milhões de habitantes. É muita gente. Muita gente. Fora que, tipo assim, pros 50 milhões que existem na Colômbia, se você for contar o tanto de dropshipper, é muito barato. Aham. Agora que tá começando. E o mercado lá real é como se fosse o Brasil em 2018, 2019. E a gente tava falando de Colômbia, né? Ainda tem Peru, tem Chile... Que tá muito mais atrasado. É. Quando você fala de técnicas e tudo mais. Aí você tava fazendo a pergunta, né? Ah, começa o Facebook, Google, o que que você faz? Cara, a gente tem falado muito que é entrar na máquina do tempo. Como é que era anunciar no Brasil aqui em 2015, 2017? Uma foto. Qualquer coisa, vende. Qualquer coisa. O criativo do chinês do AliExpress, vende. Sem traduzir. O cara falando já por uma vez lá, vende. Exatamente. Cara, pra você ter uma ideia, a gente escalou um produto mês passado que a gente só tinha uma foto do produto. O fornecedor, ele não conseguiu mandar vídeo, não conseguiu mandar nada. Só tinha uma foto. Falei, cara, o que que eu vou fazer com essa imagem? A gente só trocou o fundo no Canva. Aham. Pra mudar o criativo. Sim. Colocar um fundo laranja, um fundo azul, um fundo amarelo. E mudava as frases ali, a oferta e tal. E deu escala. Entendeu? Então, tipo... Tá bom, tá bom. Muita coisa que funcionava aqui no Brasil antigamente funciona lá. Coisa simples. E tem um ponto disso que, assim, é o que me anima muito. Porque quando eu entrei no mercado, eu comecei a ensinar de revolta. Foi tipo assim, cara, estão ensinando um monte de coisa errada, estão cobrando caro. Eu entrei sem cobrar nada. Eu fiquei o meu primeiro ano e pouco sem nunca cobrar um centavo de curso. Não vendia nada. Porque era só pra educar a galera, porque, pô, tava muito errado e eu achava uma sacanagem. E aí, o pessoal tinha muito resultado. Abriu uma turma com cem pessoas, tipo assim, umas trinta pessoas tinham resultado real bom. É bastante. Hoje em dia, mudou bastante esses números. E isso me deu uma desanimada, assim. Porque, tipo, daí o pessoal fica, ah, você é golpista, você é gurusão, tanto da... Mas você olha o conteúdo, pô, um conteúdo muito bom. Por que que não tá dando resultado? Porque tá um pouco mais difícil. Sim. E as pessoas tem que, realmente tem que quebrar a barreira. Também porque tem muito conteúdo, né, cara? A galera se perde. Se perde, perde. Assim, se... É... Tem, tipo, o fato de que tá mais difícil e tal, mas a galera não é igual antes que, tipo, cede, assim. Eu vejo isso, sabe? Tipo, pô, vou fazer até o fim acontecer. O cara que começa e que bota o esforço... Vai ter resultado. Eu acho que ele demora um pouco mais pra emplacar, mas quando ele acerta a mão no Brasil, cara, fica lindo. Sim. Porque daí ele entendeu como vender no Brasil na atualidade. E aí, é um mercado que, assim... Gente, é melhor, se vocês forem falar, eu prefiro receber o dinheiro antecipado do que receber... Sim, claro. Depois que eu não vou pagar. Então, é um formato que funciona muito melhor na escala, quando você tá operando com toda a estrutura. Agora, a questão que mudou pra mim, assim, esse ano, que me deixou muito animado com esse projeto, é que, cara, eu tenho alunos que estavam um ano tentando vender e não conseguia. E aí, gente que eu vi se esforçando todo dia, entrando na live, e tipo, você fica... Porra, por que o cara não tá conseguindo vender, sabe? Ele tá tentando... E na primeira semana, o cara vende lá, assim... E eu não tô falando de um. Tô falando de, tipo, centenas. E esse cara que, tipo, já fez de tudo aqui, vai pra lá, ele deve tá achando, tipo, a coisa mais fácil do mundo, né, cara? Não, ridículo. Absurdo. Então, tipo, isso provou que tá fácil, né? Porque, cara, é o cara que eu vi, assim, que não vendia. Se eu pegar qualquer momento agora, assim, abrir, tipo, a comunidade, tem gente falando assim, primeiro teste, primeira venda. Sim. Não, e real, tem gente, tipo, menos de 24 horas de loja criada, já saiu a primeira venda, já saiu três vendas. E, tipo, você vê alunos, até alunos meus que, tipo assim, tava patinando no Dropship no Brasil há quatro meses, e aí agora já, tipo, quatro meses sem quase fazer venda. Fez uma, duas, três vendas só. Agora já emplacou lá na Colômbia e começou a vender bem, sabe? Ó, 25 minutos atrás, eu vou, eu vou, depois eu vou gravar isso aqui e mando pra gente colocar aqui no negócio. Mas só, eu vou ler aqui pra vocês rapidão e vou falar o nome da pessoa pra vocês verem que tá batendo depois no vídeo, tá, gente? Pra não ver que foi forjado. 25 minutos atrás, o Everton. Primeiras vendas. Comecei o teste do produto ontem, não saiu venda. Hoje saíram as duas primeiras. O outro, Caiozeira. Primeira venda. Entrei na comunidade na quarta, peguei a loja ontem e hoje já saiu a primeira venda. Cara, e é o dia todo assim, ó. O dia inteiro tá rolando. E tipo, é, é isso que me empolga de novo com esse projeto, entendeu? Porque eu já tava começando a ficar, já tem muito tempo que eu faço isso, então tipo, pô, a galera não tá tendo resultado, vou voltar, tipo, vou ficar só focado nas operações e parar de ensinar, porque, mas não, cara, tem todo um espaço. E aí, o que que eu vejo? Você tá no Brasil, você tá num país que é muito bom, cara, o e-commerce no Brasil só cresce. Sim. Então, você pode começar de um jeito que tá um pouco mais fácil, você não tá conseguindo ter resultado. Você vai lá, ganha grana. Faz um caixa. Diversifica e depois começa a investir no Brasil também. Aí você vai ter operação lá fora, você vai ter operação no Brasil, daqui a pouco você vai ter operação nos Estados Unidos, você vai crescendo. Pra que colocar os ovos na mesma cidade, né? Sim, não. O gavião passa, leva pra bem longe, você fica sem nenhum. É muito ruim. E até um ponto que eu acho interessante, desculpa até te cortar, mano, é que eu tenho uma dúvida, tipo, de visão de vocês, por exemplo, porque, cara, hoje o dropshipping tá se tornando algo que praticamente passa batido igual o e-commerce. Hoje não é só botar um drop meta ali, tipo, um tema básico que todo mundo tem e sair vendendo. Então, tipo, vocês acham que essa sofisticação do mercado pode ser que, tipo, já já o World World vai ser uma parada, tipo, super normal? Vender pro mundo todo? Já já? Já já sim. Cinco anos, vai. Cinco anos. É, eu acho que assim, tem complexidade. Vamos analisar o cenário, né? Tu quer responder essa? Não, pode falar. Tá, vamos analisar o cenário. Então, vamos supor, você quer começar a vender no Brasil. Pra quem tá aqui, fácil. Entendeu? Pô, você cria a loja na Cartpana, o Gateway tá na Cartpana, o Checkout tá na Cartpana. Cara, você não precisa de nada. Vocês têm uma plataforma que faz tudo numa só. Antes, você precisava de três soluções separadas pra fazer isso. O cara quer subir uma loja no Brasil, ele sobe em duas horas. Você tá com a cooperação rodando. Show. Então, fácil. Quando você começa a falar de América do Norte, Europa, fácil, só que você precisa de algumas documentações, não é tão fácil aprovar Gateway e tudo mais. Eu espero que a Cartpana traga logo mais pra gente. Mas, enfim. Enquanto isso, não é tão fácil aprovar. Leva um pouquinho mais de tempo e você precisa de bala. Porque qual que é a diferença? Anunciar nesses lugares é caro. Você tá concorrendo com gente que tem dinheiro. Sim. Então, tipo assim, um teste de produto, que aqui no Brasil você faz com 500 pila. Vamos falar com menos. Você testa com 150 reais. Cara, lá você vai testar com 1.500 reais. Sabe? Tipo, pra brincar. Por causa do dólar e tudo mais, né? É euro. Então, é bem mais complicado pra quem tá começando, tem mais impasse. O legal da Latam é que agora essa realidade já baixou muita complexidade. A gente tá falando das plataformas. O que que pega? Quando a gente começou, a gente rodou numa plataforma, tanto eu quanto o Lucas. Eu perdi 50 pau. O Lucas perdeu 60. A gente tem um sócio que perdeu 150. É. Na verdade, eu perdi 30, né? Aí, mais 30 do meu sócio, deu 60 no total. E assim, não é por falta de só falta de experiência, porque tipo, o Jesus, que é um dos nossos sócios dessa operação, ele roda contra o entrega há 4 anos. É um cara conhecido lá. E ele também perdeu dinheiro nessa plataforma. Ah. Que é a plataforma que tá mais sendo divulgada aqui no Brasil. O que que eu tô vendo que vai acontecer? E é por isso que a gente tá acelerando tanta divulgação da Drop Latam, que é essa plataforma que a gente lançou. Porque a galera vai perder dinheiro desse jeito. E aí, vira a mesma história de sair pros Estados Unidos, vira a mesma história de sair pra Europa. Fica inviável. Sim. Porque eles são muito bons lá, eles criaram estrutura. Mas as melhores não tão atuando no Brasil. Veio a piorzinha de lá pra cá. Porque eles são bons de marketing, mas eles não são bons de estrutura. São as startups, sabe? E aí, cara, as que são boas de estrutura, elas não são abertas pra brasileiro. Então, você vai tentar rodar lá, você tem que ser uma pessoa que já roda bastante pra eles abrir uma exceção pra você, tananã. Enfim. Então, é... Isso que tornava complexo rodar lá. Aí, com a Drop Latam, agora ficou mais fácil. Top demais. De novo, ainda tá com, né, vaga limitada, mais fechada. Mas tem uma possibilidade de você começar a rodar lá bem mais fácil do que rodar pra outros países. Então, eu não acho que vira do dia pra noite. Porque tem complexidades. Mas, com certeza, um cara que começou a vender no Brasil pode começar a vender lá fora. Um cara que vendeu lá fora pode começar a vender no Brasil. É só ele botar o conhecimento e o esforço ali, sabe? É, e ter caixa também, né? Porque é a questão que você falou, mano. Tipo, o brasileiro que vai anunciar, por exemplo, no mercado gringo, ele tem que pensar que a moeda, tipo, que ele vai colocar lá, ele tem que ter o dobro do que ele colocaria em ads aqui também. Então, tipo, é um ponto que, principalmente, é... eu acho que não é pra iniciante. Latam já é menos da metade. Menos da metade. E aí, por exemplo, eu tenho dúvida, vamos supor, a Argentina passou por poucas e boas agora, tipo, nesses últimos tempos aí. Tipo, vocês veem que é um mercado que ainda mesmo, tipo, com essas crises... Igual, tipo, cara, o Brasil passa por isso, tá ligado? O Brasil teve problema, assim, financeiro também e, tipo, não afetou tanto o e-commerce. Cara, se você pegar a Argentina, assim, ainda é um país que você, tipo, consegue vender muito bem no e-commerce. Sim, claro que tudo é teste, mas essas questões governamentais afetam muito? O dropshipping é bem complicado lá na Argentina. Eles têm muita regra interna lá, tipo, a questão de taxação. O Jesus mesmo, que é o nosso sócio, ele que trouxe o mercado de contra-entrega pro Brasil. Tipo, a galera que fala de contra-entrega hoje ou aprendeu com ele ou aprendeu com quem aprendeu com ele, entendeu? O cara tá há quatro anos, já faturou mais de 25 milhões de reais, mais de 5 mil dólares, 5 milhões de dólares, né? 5 milhões de dólares. É, foi isso. E ele falou que a Argentina não é legal. Ele falou que o Chile é até bom vender, assim, no contra-entrega e tal. Agora, a Argentina, ele falou que não é legal nem normal dropshipping da China pra lá, que parece que o imposto lá também, tipo, é absurdo, e nem o contra-entrega. É, o Correios não é tão, tipo, não funciona igual lá, e daí tem, tipo, um limite de que você pode comprar no ano, tipo, de 50 dólares. É muita burocracia lá. Mas, outra coisa que eu queria falar também, é que, tipo assim, beleza, a gente tá falando que rodar latã, as métricas é muito barata, como se fosse o Facebook Ads em 2018, 2019, é que nível de sofisticação do mercado também, cara, criativo simples, tema simples ali, loja simples, já consegue rodar lá e já dá escala. Mas, lá é bem diferente o dropshipping do Brasil. Você tem que, meio que, desaprender, sabe? Você tem que voltar no tempo. Sim. Porque lá, você tem que caprichar mais ali na sua operação, na parte operacional. Sim. E no marketing. Não é bagunça. É, lá eu falo que, tipo assim, lá fora, é como se fosse 80% operacional e 20% marketing. Por quê? Porque vender é muito fácil. Qualquer coisa vende. Criativo simples de imagem vende. O tráfego é muito barato e em menos de um dia você testa um produto e tal. Só que por que o 80% operacional? Porque você precisa fazer confirmação de pedidos, você precisa fazer a precificação corretamente, já calculando uma margem de erro ali, uma margem de frete, que o cliente não vai estar em casa e aí aquele frete reverso é você que paga. Então, se você simular, fazendo uma precificação que no pior dos cenários você ainda vai ter X de lucro ali e tal, aí a sua operação fica saudável. E você também precisa fazer a precificação, a confirmação de pedidos porque às vezes o cliente não vai estar em casa, às vezes ele comprou duas unidades e ele queria só uma, às vezes ele colocou o endereço errado e aí tem que corrigir. Então, por isso que é importante também fazer a confirmação de pedidos. E aí o que acontece? É 80% e você tem que caprichar muito no operacional e 20% de marketing porque é muito fácil. O Brasil já é o contrário. É só vender. O Brasil já tem todas as automações, já tem todas as soluções. E o marketing, você tem que caprichar muito porque o tráfego está ficando cada vez mais caro, o nível de sofisticação do mercado subiu demais, criativos simples igual antigamente não converte mais e a gente já está batendo nessa tecla faz tempo. Aquela vez que eu vim aqui no Pandacast, eu falei, cara, faz criativos autorais. Paga as influencers, bota a cara, grava criativos próprios porque aí você se diferencia. Você está com o produto ali, você grava diversos criativos diferentes. Agora você for ficar copiando o criativo dos outros, pegando o criativo da China e tal, não vai vender, não vai dar escala. Todo mundo faz a mesma coisa, entendeu? Então, lá não, lá é fácil vender. Aqui não, aqui é difícil vender, mas o operacional está todo automatizado. Lá fora não existe... Só para pagar o pedido, já era. Não existe um dashboard, por exemplo, para calcular tudo no automático. Você tem que fazer por planilha. Então, quando a gente fala que é como se fosse 2018, 2019, não é só no Oceano Azul, não. Você também tem que, tipo assim, muita coisa fazer manualmente. Mas, cara, vale a pena. Vale a pena. Até, esse é um ponto importante, para não iludir a galera. É fácil de vender. Então, o pessoal olha e fala, ah, é fácil de vender, eu estou resolvido. Só vou escalar aqui. Não, não é. Saber nem se está indo o pedido. Exatamente. Não, tipo assim, você vendeu, agora vem todo o B.O. da operação. Que é o que era rodar a Dropship no Brasil há um tempo atrás. Era muito difícil. Tinha muita coisa que tinha que fazer, muita coisa que tinha que fazer na mão. Muita coisa de planilha. Muito detalhe. Que era super complexo. Só que assim, por que era tão bom? Porque estava no começo. Então, quando você resolve o mais difícil, você ganha muito mais dinheiro. Então, esse é, para lá, assim, que é uma oportunidade, mas você tem que entender que tem trabalho com qualquer outra coisa. Porque se você entrar iludido, é perder dinheiro. Em qualquer lugar, né? Agora, trazendo aqui para o Brasil, uma coisa que a gente já falava. Falamos no podcast. Quando que a gente gravou o nosso? Vocês sabem? Cara, faz exatamente um ano, quase. Faz exatamente um ano? Exatamente um ano. Aniversário de podcast. Nice. Mas, lá a gente falou, o Lucas fala muito disso também. Vocês batem sempre nessa tecla que o mercado aqui está sofisticando. Então, você precisa ir evoluindo. Uma das coisas que mais precisa preocupar é com LTV. Então, o valor do cliente ao longo do tempo na sua operação. E o que vocês lançaram agora para isso, para mim, era uma peça que faltava, que eu estava louco. Você estava buscando em plataformas diversas para fazer isso aqui no Brasil, que é ter assinatura. Isso muda o jogo. Vocês acabaram de mudar o jogo, basicamente, do e-commerce. Porque, cara, agora você consegue fazer assinatura de qualquer produto dando desconto. Então, é um produto de recorrência. Vai ficar muito bom de vender produto de recorrência aqui. Então, qualquer produto que você precisa comprar coisa de recarga, lindo. Ou um produto que precisa de dois em dois meses, maravilhoso. Pega uma assinatura. Eu já vi lá que vocês fazem flexibilidade, né? Então, pode ser de três em três, quatro em quatro, cinco em cinco meses, né? Assinatura. Então, maravilhoso. Cara, você pode fazer um clube para os seus clientes. Então, cara, compra agora. Você vai ganhar 80% de desconto nesse pedido se você assinar o nosso clube. E nesse clube tem descontos mensais que você pode pegar produtos muito mais baratos. Cara, isso é uma estratégia que tem gente gigantesca fazendo nos Estados Unidos. Estados Unidos e Europa, o pessoal, assim, em escala absurda. E agora dá para fazer aqui. Japa, porque também nos Estados Unidos, se tu for parar para pensar, a galera nem faz muito venda direta mais. De tão caro que o tráfego está. Isso. Então, por isso que eles evoluíram. O mercado sofisticou tanto lá, cresceu tanto que chegou um momento que falou, cara, a gente tem que ter a recorrência, vender aqui a assinatura e etc. Aqui no Brasil, começou a chegar agora. Agora o Cartpanda está com isso também. Então, quem chega primeiro, bebe a água limpa também. Sempre. Mas é aquilo. É o brand. O cara vai ter que trabalhar um brand. Vai ter que trabalhar isso. E a gente já tem grandes exemplos aqui disso no Brasil mesmo. Só que, tipo, não estava tão acessibilizado para todo mundo. Exatamente. Para a galera, principalmente você que está em casa, a gente lançou muita atualização nova. Tem Cartpanda Go. Tem assinatura. Para quem não sabe, o Cartpanda Go, qualquer pessoa que comprou alguma loja da Cartpanda, ela vai chegar na sua loja, no seu checkout, os dados dela já vão estar lá. Só precisa confirmar o endereço, o pagamento que ela vai fazer, a forma de pagamento. E já era. Simples, rápido e fácil. Então, principalmente, se você quer conhecer e, cara, testar também na sua loja a questão das assinaturas, dá uma olhada também aqui embaixo na descrição. Tem todas as informações. E se você está gostando desse podcast já, deixa o like aqui embaixo, que esse podcast está trazendo muito conteúdo valioso e você não vai ver esse conteúdo em nenhum outro podcast. Eu bato o dedo aqui e tenho certeza que você não vai ver nenhum conteúdo igual a esse do Pandacast em outro podcast de marketing digital. E, cara, eu tenho a dinâmica, que é bem legal aqui, do Pandacast. Deixa eu só falar uma coisa antes do Pandacast? Dali. Cara, é porque eu sou vendido para vocês, né? E eles não me patrocinam. O Cartpanda, quem puder me pagar, porque o Léo não é a pessoa, aparentemente, né? Me patrocina aí. Mas, assim, eu sou vendido demais para vocês, cara, porque o que vocês trazem para cá é fantástico. O Gol ficou muito bom. Estou testando e isso muda tudo, porque o atrito do checkout é uma coisa muito grande. Quando eu estava falando de assinatura, eu sei que tem gente que já faz. Eu pesquisei para fazer. Mas, cara, o custo para implementar isso é ridículo. Um pequeno não consegue fazer. Sim. Aí você traz algo que é acessível para o mercado e você traz de um jeito que, cara, qualquer iniciante consegue começar com assinatura, que é uma parada que só os gigantes estão fazendo. Sim. Então, esse nível de entrega que vocês têm, cara, e, assim, eu falo bastante, né? Sempre a gente está trocando ideia, estou pegando informação. Sempre tem novidade. E aí, agora, para a contra-entrega, já pode falar, Léo? Pode, pode, pode. Dá para dar. Para a contra-entrega, cara, o checkout da Cartpana, o checkout que mais usa na contra-entrega hoje é um que ele é bonitinho, ele é fácil. Qual que é o problema? Ele é tão fácil ali de ser preenchido e não foi pensado muito bem a experiência que as pessoas compram e isso foi feito muito para a Europa. Daí é o que eles usam ali. Sim. A pessoa compra na emoção e depois ela não recebe, aí você gasta o dinheiro com frete e perde a grana do frete. Não perde a grana do produto, mas perde a grana do frete. Do jeito que a Cartpana estruturou, a gente consegue mais intenção de compra, então você tem uma mínima taxa de conversão reduzida ali. Mas não importa, porque a qualidade dos pedidos estoura. Nossa, isso é maravilhoso. Isso ficou muito melhor. Cara, quando vocês falaram para mim o que vocês iam fazer, eu fiquei tão feliz. A gente começou a testar agora e está voando. Por isso que a gente falou, que é como se fosse 2018 ou 2019. A gente que tem que levar as soluções para lá, entendeu? E a gente trata até como Cartex, né? A gente muda o bom. É, deu bom que juntos a gente consegue alinhando tudo que vocês têm de necessidade, a gente vai fazer acontecer. Com esse checkout da Cartpanda, só de o cliente, tipo assim, beleza, ele é venda por impulso, né? Dropshipping, a maioria é venda por impulso. Mas só de ele ver lá que não é tão fácil botar os dados ali, tem que... Tem que querer. É, tem que querer aquele produto mesmo. Já era. Na hora de fazer a confirmação de pedidos, a taxa de pedidos cancelados vai ser muito baixa. Sim. Muito baixa. Só vai cair... Só vai cair os produtos que realmente... Já dá uma filtrada, né? Não, e eu vou até falar publicamente aqui. Eles podem cortar na edição também, né? Mas eu já vou colocar. Que até sair esse podcast, a Cartpanda já integrou o quadro a Platanda e dá para usar a loja da Cartpanda também, né? Com certeza. Zero problemas. Só colocando na mesa aqui. Nem vai ser cortado, só dá. E principalmente, o pessoal vai conseguir usar loja, check-out e getway. Todo o ecossistema da Cartpanda, inclusive, para você conseguir fazer tudo sem precisar de coisas externas. Então, você pagando só uma mensalidade só, em um lugar, tudo centralizado para você não ter dor de cabeça. Tudo que você vai ter é aqui dentro da Cartpanda. Não tem que ficar integrando com outros, pegando chat de outros lugares para você resolver problema. É tudo aqui com a gente. Então, sem problema, sem perder tempo, tudo aqui com a gente. E principalmente com o pessoal aqui, os meninos com certeza vão estar oferecendo serviço top também para vocês. E agora, entrando no nosso tema, que eu acho que traz muitos insights, a gente recebe muito feedback bom dessa dinâmica. Então, por isso que ela está fazendo tanto sucesso, que é o PandaQuest. Inclusive, toca a vinheta. Cada um vai pegar uma carta e vai selecionar um tema para passar o melhor insight sobre isso. Vamos lá. Vamos começar, então. Eu vou tirar minha primeira carta. Leo, faça as honras. Olha, não tira de cima. Supersticioso, hein? E agora, hein? Tira a sua aí. E agora, hein? Já pode olhar ou não? Vamos lá. Sem olhar. Eu vou virar minha primeira. A gente vai falar sobre... Cara, a gente falou muito sobre isso, mas eu quero saber de vocês. Detalhado. Exatamente para vocês. TikTok. TikTok. Cara, qual que é o melhor insight hoje em dia para a galera usar e aplicar para ter resultados no TikTok? Já que não está mais tão fácil. Cara, vamos lá. Eu poderia passar a estratégia. Ah, sobe uma campanha. É ABO, cinco conjuntos de anúncios e dois criativos. Mas não adianta eu falar isso, sendo que o cara não está conseguindo anunciar. Entendeu? Como eu não estou muito focado no TikTok, eu estou bastante focado no contra-entrega, eu vou passar um pulo do gato aqui, que a galera está cobrando... Nossa, será que eu solto? É, e agora? Ah, e agora? Será que eu solto? A galera está vendendo conta restabelecida aí e tal, por 300 contos, 600 contos. Então eu vou passar um pulo do gato aqui para você restabelecer as suas contas e não precisar comprar. E de quebra... Nem para mim você tinha contado isso. Nem para mim você tinha contado isso. E agora? E de quebra você pode fazer um extra e vender essas contas restabelecidas também. Você vai criar a conta CPF, tá? Você pode testar CNPJ e CPF. Eu já testei os dois, o que funcionou foi CPF, tá? Aí você bota qualquer CPF lá, bota de algum familiar, amigo e tal, e você vai e força o bloqueio. Mas aí o que acontece? Você não vai forçar esse bloqueio subindo a sua URL da sua página de vendas e o seu criativo de dropshipping. Você vai colocar uma URL de algum e-commerce tradicional. Cardpanda.com. Americanas.com. Americanas.com, estou brincando. Aí o que você faz? Você também coloca um vídeo white, que não é de produto de dropshipping, e bota para publicar. Vai forçar o bloqueio. Forçou o bloqueio por quê? É atividade em comum. Eles estão fazendo isso por quê? Muita gente começou a dar golpe lá dentro. E aí o que você faz? Você vai e abre um chamado no chat, coloca lá que sua conta caiu e tal, e fala o seguinte, eu anuncio certinho aqui, eu vendo produtos X e o que aconteceu? Eu não infringi nada das políticas. E realmente você não infringiu, só tomou um bloqueio de atividade em comum. E aí ele vai pedir alguns documentos. Vai pedir dois documentos com foto. Você manda seu RG, CPF, RG, passaporte e tal, e vai pedir um cartão de crédito. Pode mandar o seu pessoal, tá? Que eles vão aceitar, eles vão aprovar e vai voltar a sua conta. Aí, vida que segue. Só alegria. Só alegria. Não é toda conta que vai ser restabelecida. Então, como você não gasta nada para criar, é só tempo mesmo, você cria umas 10 contas aí, cara. Se de 10 contas, 3, 4, voltar, vida que segue, entendeu? É isso. Então, tá aí um pulo do gato que a galera cobra mil contos só para falar isso aí. Já valeu. Esse podcast acabou de virar black, né? Black hat fazer aquilo. E lembra, galera, a gente está ensinando isso para vocês rodarem coisas que devem ser rodadas, por favor. Exatamente. E outra coisa. Quando você for pegar um CPF, pega do seu pai, da sua mãe. Um e-commerce tradicional, pega do amigo. Não estou falando para pegar da internet, alguma coisa aleatória. Pega de alguém assim que você conhece e tal, porque aí é tudo certo. E como você está mandando seus documentos pessoais mesmo, com a sua foto, com o seu número de RG, não tem nada de errado. Sim. Entendeu? É só para forçar o bloqueio. É só para forçar o bloqueio. É porque o robozinho, o algoritmo, ele já bloqueia a atividade em comum no automático para ver se o cara que vai recuperar realmente é dono daquela conta. Entendeu? Porque se não for, aí ele vai continuar. Porque ele não quer mesmo que uma pessoa que vai fazer merda anuncie lá dentro. Ninguém quer, né? É, está aí o pulo do gato. Só quem faz. É, praticamente uma atividade que eles pré-escriptaram só para pegar, tipo, para virar várzea, né? O foda de eu ter falado isso aqui é porque agora muita gente vai começar a fazer e logo, logo, tiktok, barra isso aí também. É, vamos decidir se não soltar ou não. Então, para você que já pegou esse insight aqui, já começa a fazer isso o quanto antes, saiu o podcast agora quinta-feira às 5 horas da tarde? Meu, já é. Pega agora, faz até a noite, vê se dá certo. E se dá certo, escreve aqui nos comentários. E, ó, um pulo do gato desse aí, cara, merece o like, né? Merece, merece. Um pulo do gato desse aí, ó, merece o like aí. Nossa, com certeza. Melhor, é uma mentoria. Não é, porque isso é uma mentoria isso aqui. É, brabo. Isso aí foi top. Vamos cobrar para soltar isso. E agora, vamos para a nossa segunda carta. Vira aí para nós. Vamos ver o que rolou aqui. Ih, medo de vocês. Um medo que vocês têm. Pode ser o medo de cada um. Qual o maior medo que vocês têm no mercado digital ou até mesmo a vida também? Cara, o meu medo, na real, já se realizou, assim, bastante. Porque eu vejo que é pessoas desonestas atrapalhando quem faz o negócio direitinho, sabe? Esse era o, tipo, o meu maior receio quando eu entrei, porque eu vi que já era a pegada do mercado. O mercado já tinha muito isso, assim. Muita gente imatura, muita gente desonesta e tal. Foi o que me assustou. Eu quase não fiquei no mercado por causa disso. O que é que me deixa feliz? É que, cara, tem muita empresa séria trabalhando legal. Então, tipo assim, como a Carte Pana faz, tipo, de, cara, não deixo rodar golpe aqui dentro. Cara, isso muda o jogo. Se toda plataforma fizesse isso, não tinha golpista rodando. Cara, esse é o meu sonho. Mas é porque estão sendo permissivos, né? Esse é o meu sonho. Todo mundo fazia assim. É. E o medo que você tem, Lucas? Cara, por incrível que pareça, é o mesmo. Porque o que acontece? Hoje a minha vida, eu respiro dropshipping. Não é à toa que o nome do meu Instagram é Drop na Prática, entendeu? O YouTube, tudo. E eu sempre fiquei assim, pô, tá tendo muito golpe. Nossa, galera, tem até alguns getways aí que aceitam golpe, cara. Aceito. Várias. Essa semana mesmo eu ouvi falar que caiu uns 3, 4 getways. É, o pessoal tava desesperado até. Na minha DM no Instagram. É o que vai acontecer, tá ligado? Então, aí, muito golpista no mercado. Tipo, aí os clientes vão ficando com medo de comprar e tal. Daí eu falo, pô, e eu faço dropshipping, eu tenho dezenas, centenas de alunos que vivem de dropshipping e eu também vendo meus infoprodutos. Tipo, eu vendo os meus conteúdos que eu ensino a galera que tá começando e tal a viver de drop. Porque, pô, dropshipping é uma liberdade danada, cara. Você pode trabalhar do lugar que você quiser, só com notebook, com celular e acesso à internet. Antiga, 10 anos atrás isso aí existia? 10 anos atrás pra você ganhar grana assim com força, sendo jovem, não existia, cara. Ou você era MC, ou você era jogador. E de resto, eu tinha que montar uma empresa física e ficar anos trabalhando ali pra fazer um milhão, entendeu? Então, eu sempre vou defender esse mercado. Principalmente pro iniciante, a barreira de entrada é muito baixa, entendeu? Então, o meu maior medo era esse aí. Mas, que nem o Japa falou, muita plataforma boa e agora também, a gente entrou agora pro contra-entrega e lá não tem como o cliente tomar um golpe, entendeu? Não tem como... O cara dá golpe? É, vamos descobrir a criatividade da galera, né? Porque eu imagino algumas formas aqui. Só se, tipo, só se o cara, o entregador é uma parada assim aleatória, né? Mas vai ser também bom pra identificar o padrão e, tipo, começar a banir esses caras de forma mais fácil. Por causa que eles vão ter que usar sempre as mesmas plataformas, né? Tipo, pra entrega e tal. Então, vai ser um pouquinho mais fácil limpar essa galera. É, eu acho. E, cara, uma coisa até complementando isso que você falou, Lucas, é que... Cara, o pessoal tá falando muito de taxação. A taxação tá atrapalhando muito menos o dropshipping do que os golpes. Por isso que eu falo que é um dos maiores... A taxação, cara, óbvio. A taxação não é bom, mas... A única coisa que tá atrapalhando nessa taxação é que... Mesmo você pagando a taxa que tá sendo mal alta... Eu não vejo a hora de... Já que a gente vai pagar de todo jeito, a gente... Cara, já que vai pagar de todo jeito, libera logo o remessa conforme lá de 17% direto da fonte, porque aí vai vir rápido, a gente já fica botando aquilo ali, melhora oferta, negocia preço com fornecedor e etc. Aí fica lindo. O problema é que agora, como não tá liberado ainda, além de você pagar uns 60% ali, fica mais de um mês lá. Isso que tá atrapalhando, entendeu? Mas é normal, cara. O mercado se adapta... E todo ano tem um desafio novo no drop, não é diferente nesse ano também, não vai ser diferente ano que vem, então acho que é normal. E você que tá escutando isso e que ficar... Você é quem vai viver pra passar essa fase e pra surfar onda boa que vem logo na sequência, sabe? Então é só você persistir, cara. Mas já aproveitando esse assunto, o drop no Brasil, cara, continua maravilhoso, Brasil tem mais de 200 milhões de habitantes, eu tenho operação no Brasil, eu tenho dezenas e centenas de alunos que vivem do mercado, só que o cara tem que se profissionalizar. Não adianta querer montar uma lojinha meia boca, pega aí a Cart Panda, monta uma loja top, eles têm um sistema top lá, capricha na operação mesmo, criativos, grava os seus próprios criativos, compra os produtos pra casa ali, grava os criativos autorais mesmo, manda pras influencers, no TikTok tu encontra várias influencers que cobra baratinho, às vezes é só pergunta, você só manda o produto pra ela ali, porque se hoje você for copiar criativos da biblioteca de anúncio, copiar a loja do amiguinho, não caprichar, não vai ter resultado, porque hoje não é mais igual antigamente, que qualquer coisa que você subia você vendia, hoje você tem que caprichar nos anúncios, tem que caprichar no site, tem que caprichar nos criativos, pra se manter no mercado, mas quem entra também e quem fica, cara, eu tenho um aluno lá, eu tenho o Gabriel mesmo da loja Corato, eu posso até falar a loja dele aqui, porque ele fez um branding tão grande já, cara, ninguém pega o menino, tipo, você acha que ele tá ligando, copia, essas coisas, ele já criou a marca dele, ó, o LTV, a lista de clientes que ele tem, tipo, entendeu? Então, pro cara que trabalha profissionalmente, cara, vai só crescer. Agora, se você ficar meia boca fazendo um servicinho ali, porque tem muita gente que enxerga o dropshipping como renda extra, aí eu vou fazer só uma rendinha extra aqui. A gente aí não funciona mais. Mas se você for encarar o dropshipping só como renda extra, às vezes é só isso que você vai ter, ou nem isso, entendeu? Então, tem que focar, não adianta, tem que focar, porque aí tu também fica no mercado aí, se perpetua. É, e tem muita, só até incrementando a tua resposta, tipo, eu vi muita gente passando insights aqui, tipo, do que coisas que funcionam lá fora, por exemplo, ah, tu não tem caixa aqui, eu tenho caixa limitado, pô, pega uma influencer e vira, torna ela sócia sua, tipo, 10%, ela faz um tráfego orgânico ali pra você, tipo, você bota o Shopify no celular dela ali, só pra ela se sentir motivada com as vendas, então você trabalha também, tipo, a questão psicológica da sua sócia também, pra ela fazer os anúncios pra você. Então, tipo, é um insight muito bom pra você que tá de casa, não tem tanta grana pra trabalhar a questão de tráfego pago, então você usa isso daí também. Mano, e usa a criatividade, porque é isso que quem bebe água limpa é quem chega inovando com os dois pés na porta. Exatamente. Tem que dar um jeito, mano. E até pra puxar o gancho aqui, quero saber o seu tema já, pá. Puxa aí pra nós, qual que é o seu tema? Truco. Um desejo. E um desejo de vocês, a gente falou um medo de cada um, e agora um desejo de vocês puxando essa parte. Não existe um golpista. Nossa. Que a Cart Panda me leve pro Panda Island. Você já tá certo, você já tá certo. Resolvido o teu desejo. Olha aí, ó, prometido, hein. Falou que tá certo ao vivo mesmo, vai ter que levar. Tá gravado agora, tá gravado. A gente tá dando um rói absurdo. Começa aí, Lucas, eu comecei com o último desejo. Um desejo que o mercado comece a fechar as portas pra esses golpistas que não entrega produto, essas coisas, sabe? Tipo, eu sei que a Cart Panda, a Cart Panda ela é bem rígida com isso, e tipo, se identificou que alguém tá tentando fazer alguma merda, já barra na hora e tal, mas eu sei que tem muitos Ghettoys que passam pano. Tem gente que monta Ghettoys só pra receber essa galera. Então, tipo, o meu desejo é que isso aí acabe. Porque, cara, o cliente que ele toma um golpe, ele não vai mais, nunca esquece. E outra, pelo amor de Deus, cara. Tem gente que não tem condição, ajuntou, trabalhou o mês inteirinho ali. O cara parcela um negócio de 100 reais em 8 vezes, cara. Fica o maior feliz pra receber, sei lá, vamos supor que o cara comprou uma caixa de ferramenta. É foda, o cara tá dando golpe e vendendo caixa de ferramenta. O cara nunca teve uma caixa de ferramenta. Aí ele fala, nossa, vou realizar meu sonho. E aí não chega. Cara, pelo amor de Deus, como que o cara consegue dormir? Entendeu? Os caras dão golpe com suplementos, os caras dão golpe com ovo de Páscoa, 5 Kinder Ovo por 100 reais, mano. A caixa do ovo de Páscoa, meu Deus do céu. Falando assim, no mercado, em geral, no mercado de drop-tipo, o maior desejo que eu tenho é que isso aí acabe, sabe? Tipo, que fique impossível o cara anunciar, fazer merda ali. Tipo, não sei como que isso vai ser realizado, esse desejo. É um sonho também. Cadê a lâmpada aí pra voar ladinho? Eu queria. Mas eu acredito que vai caminhar pra esse caminho. Tipo, não adianta. O mercado vai sofisticando, chega um momento que, cara, não dá mais pra aceitar. Os guetos vão se juntar, vão fazer alguma coisa, contra-entrega ou validação de documento ali, de tanto de conta de recebimento. Os caras são aqui, vou fazer. Os caras são... Quem que é? Mas é o desejo. Vocês pediram o desejo, eu já tô falando. É o mesmo do meu. Espero que seja realizado, mas é esse. Cara, eu poderia falar o mesmo, mas então só pra dar mais uma resposta diferente, tem um outro ponto que eu gostaria bastante. Eu gostaria muito que as pessoas entendessem de fato qual que é o potencial do mercado digital, porque eu entendo que tem muito guruzão, tem muita gente passando a perna nos outros aí e acaba que você vai perdendo a credibilidade, exatamente. Te vende um sonho, não acontece na primeira, não acontece na segunda e você desiste. Encostado na cor. Eu sei de tanta gente, cara, que assim, tá precisando, saca, dessa oportunidade assim e que às vezes tá disposto a botar o esforço, só que tá com medo, sabe? Que as pessoas realmente entendessem a oportunidade que é pra que elas se dedicassem o suficiente pra poder mudar de vida com isso. Cara, o mercado digital tá muito no começo ainda, tem muito espaço, cara. Você tá, tipo assim, a duas... Eu sei que parece papo de coaching, mas você tá a duas, três horas de abrir uma loja com tudo pronto pra você começar o teu próprio negócio e sair da vida que você não quer viver ou do aperto que você tá passando, sabe? Então, tipo, é um negócio sério, gente, é um negócio real que dá pra fazer. Óbvio que precisa de muito esforço, mas é um negócio real. Se as pessoas de fato entendessem isso, porque hoje, quando, cara, eu publico alguma coisa, tem muita gente ali apoiando, mas tem muito, muito mais gente, principalmente que não conhece o meu trampo e que fala assim, não é só pra mim, eu sei que é pra todo mundo, que é tipo assim, cara, mais um vendedor de curso, esse negócio não funciona, só veio aqui pra tomar conta. Exato. E, cara, acima de tudo, beleza, tudo bem, eu entendo, fala isso mesmo, porque tem que dar uma filtrada no mercado, mas deixa quem quer tentar e quem tá precisando de uma oportunidade, cara, tem muito caminho. Não tô falando pra você olhar meu conteúdo não, cara, vai ver qualquer conteúdo que te agradar, saca? Exato. Mas é, conhece o mercado, porque é muito bom. Top. Outra coisa é que, cara, falando nisso aí que o Japa citou, o mercado de dropshipping, se não fosse isso, cara, ó, antes do mercado digital, eu falo dropshipping porque é o meu nicho, mas a gente tá falando do mercado digital no geral, mas antes do dropshipping eu trabalhava na padaria do meu pai, cara, acordava quatro e pouco da manhã, meu pai acordava quatro, eu ia um pouquinho mais tarde ainda, e fazendo pão, trabalho braçal e tal, e no fim do mês eu tirava mil e pouco por mês, entendeu? Tá, que isso faz seis, sete anos. Mas a realidade não ia ter mudado tanto se continuasse lá. Não tem como, o meu pai, tipo, hoje o meu pai tem uma vida boa, quando ele precisa de mim eu tô aqui e tal, mas é a mesma coisa, entendeu? É padeiro, cara, como você vai crescer? Vai ter que montar outra padaria, mas o lucro de uma padaria, vocês não tem noção, é muito baixo, tipo, 5%, é muito baixo. 5%, 10%, porque a mão de obra é muito gigante. Muda muita vida na escura. É, é loucura, então, tipo assim, eu trabalhava mais de oito horas por dia, até porque eu trabalhava com meu pai, né, então... No mesmo lugar. No mesmo lugar, todo dia, segunda a segunda, não, final de semana, às vezes, principalmente naquela época que eu tinha 20 anos de idade, e eu queria ir pra uma festa, alguma coisa, e cara, quatro horas da manhã eu tinha, no sábado, no domingo eu tinha que estar dentro da padaria, então, tipo assim, às vezes eu ia varado, aí eu lembro que eu sentava no balde de manteiga, e com um cafezinho e um pão de queijo na mão, e eu ficava assim, ó, tá ligado? Aham. Aí eu lembro que as meninas pediam pão, né, joga pão, aí eu levantava, pegava e jogava pão. Pô, olha da onde que eu saí pra... No meu quarto mês de dropshipping eu tirei 20 mil reais de lucro, entendeu? Então, naquele momento, não, não foi nem naquele momento, quando eu fiz as primeiras vendas, eu já falei, caramba, é totalmente possível viver da internet. Aquela sensação, falei, mano, eu vendi um produto sem ter esse produto em estoque, que loucura. O que eu acho foda, assim, é que, tipo, hoje em dia a galera difundiu tanta imagem que só milhão presta, que, tipo assim, ó, o cara fatura 20 mil e não acha bom. É. É verdade. Você ganha um salário mínimo em um mês, você fez, tipo assim, um ano e meio praticamente do salário. Tipo, a galera não dá valor, tá ligado? E eu sempre falo isso, tipo, tem que dar valor a todos os passos. E o cara que recebe 1.500 conto por mês, ele não consegue guardar 1.500 conto por mês, porque ele tem que pagar o aluguel, ou às vezes ele não paga aluguel, mora com o pai, mas ele tem as compras dele, que ele faz, a comida, quer sair. Não sobra, se ele for juntar, vamos botar aí 500 conto por mês, 500 reais. No ano vai dar 6 mil reais, né? Uhum. 6 mil pila, cara. Quanto que tu vai ter que trabalhar, quantos anos você vai ter que trabalhar pra juntar 50 mil? Aham. Às vezes no dropshipping, cara, você acerta num produto, você acerta numa escala, de repente você levanta 20 mil, 30 mil, 50 mil de caixa em um mês, dois meses, três meses. Dá pra faturar muito mais. Eu não vou falar isso porque às vezes o cara tá começando, tipo, às vezes é até longe pra ele. Gostar do que você tá fazendo. Exato. Tem que comparar a tua realidade com o que você tinha antes. Não que o cara que faturou 1 milhão comprou duas Porsche à vista e você nem sabe se comprou, como comprou. Exato. Tipo assim... Ninguém sabe a realidade de ninguém, cara. É, cara. Tem que ver o que você quer pra você. Fora a liberdade, porque, por exemplo, eu morava no interior de São Paulo, uma cidade pequenininha e hoje eu moro em Florianópolis, tenho uma qualidade de vida boa pra caramba. Três horas da tarde eu tento falar com o cara que tá caminhando na beira-mar. Ah, eu não sou... O Japa é o cara que fica assim, ó, o dia inteiro trabalhando. O bicho merece o sucesso que ele tem. Mas eu, cara, eu trabalho pra caramba, mas tipo assim, mano, três horas da tarde eu vou dar uma corrida ali na beira-mar. Eu vou. Sim. Entendeu? Então, tipo assim, hoje eu faço meu horário. Mas se o Japa quiser também ele pode. Ele pode. Mas é porque ele é... É pessoa preguiçosa, né? Como chama? É workaholic, né? É workaholic. O cara é workaholic. O cara é tipo assim. E eu vou até levantar um ponto que vai ser um pouco mais agressivo, mas vai entrar de fato na cabeça da galera que tá em casa. O sonho de qualquer jovem, tipo, não sei hoje em dia como é que tá essa criançada, mas o meu sonho é ter um carro com 18 anos. Aonde que você vai começar a trabalhar recebendo 1.500 reais por mês que você vai mudar de vida? É inviável. Pra um adulto que recebe menos que 3 mil reais hoje, não consegue se sustentar. Cara, e com 3 mil reais, mala e mala, você compra um carro, velho. Porque um quid tá, olha só. Tá uns 80 mil. Ou um carro normal. Ou tu mete a cara num financiamento, paga dois carros e no final, lá no final, 30% do valor. Entendeu? Então, tipo, o digital é muito mais do que só liberdade, é muito mais do que a riqueza de você, tipo, literalmente ter tempo. É, você investe hoje, um ano que você ficar vidrado ali, estudando isso, você pode mudar de vida. É um ano pra tua vida inteira. Um ano vai mudar a sua vida. Então, é você colocar isso na sua cabeça. Não é você consumir esse conteúdo e depois esquecer, ficar com preguiça. É você colocar de fato como uma meta pra você mesmo. É você, não é você comparar com outras pessoas. É você se comparar com você, igual o que o Luiz falou. Você se comparar com você do ano passado. Você se comparar com você de ontem. E agora, até puxando a pauta, vamos ver o nosso último tema. Bora. Finalizei. Finalizar. Contingência. Contingência. Que delícia. E é um assunto, teoricamente, necessário. Exatamente. É, pra começar a contingência, né? E assim, falando de contingência, um dos principais hoje que a gente fala é Facebook. Na minha cabeça, na cabeça da galera que tá de casa, contingência é Facebook, contingência é a ideal, né? Contingência. Já entra nesse assunto? Contingência é pra tudo. A gente acha que contingência é só de anúncio e tal. Cara, às vezes a sua loja vai cair, vai dar um problema, você tem que ter... Loja, fornecedor. Por exemplo, você tem uma loja na Card Panda, cara, monta outra loja na Card Panda. Entendeu? Tipo, tenha duas. Você tem dois check-out ativos. Você usa um gueto aí. Beleza, mas tenha outro também. É, você tem que ter continência pra tudo. Conta de anúncio, cara, você tá anunciando no Facebook, você tem uma conta só, cara, tenha mais ali. Porque aí você cair, já era, meu irmão, você fica sem rodar. Criativo, contingência de criativo. Criativo é igual bala na guerra. Você tem que ter, se você não tiver, você morre, entendeu? E o mesmo pra, tipo, fontes de tráfego, né? Se você só roda uma, cara, vai ter dia que o Facebook vai tá ruim, vai ter mês que o Facebook vai tá ruim, que aí o TikTok vai te salvar e o Google, enfim. Uma loja só no Brasil, pra quê? Você também pode montar uma contra-entrega pra anunciar a Colômbia, México ou outros países, entendeu? Então, tipo... Mas eu sempre falo que o foco é tudo. É óbvio, o cara que tá começando, ele tem que começar com um só mesmo e tal. Mas começou a ter resultado, cara, já começa a fazer contingência de tudo, tá? Mas eu só queria, tipo, falar, no geral, que contingência não é só Facebook Ads. É contingência de produto, é contingência de fornecedor, contingência de gueto, é contingência de tudo. Tem que ter de tudo, principalmente na escala. E até uma... Até... Pode coplar. Pode coplar. Não, mas eu ia entrar no assunto já, tipo... Acho que essa cartinha aqui já vem falando de contingência de tráfego, né? Então, vamos citar um pouco aí de tráfego. E um ponto que eu acho interessante é que, por exemplo, contingência até de domínio. Sim. Porque teve gente que eu já vi casos do cara ter, por exemplo, o nome da loja, ponto com, e aí o golpista foi lá, clonou a loja do cara, botou um ponto BR ali e pronto. O domínio tava livre, o cara começou a rodar golpe, mesmo a loja, tudo e já era. Então, tipo... Até pra... Tem gente que usa, por exemplo, a Shopify. A Shopify dá DMCA, cara. Tem o DMCA lá. Então, tipo, pô, você monta a tua loja perfeita e tal, caprichou, você não tá copiando ninguém, porque a Shopify, ela não... parece que não tem um filtro. Tipo, o cara vai e fala, ó, esse cara que tá me copiando, ele vai e derruba a sua loja sem ter feito nada. Sim. Com a carta de panda não tem isso, né? Não, não. Aí, tá vendo? Então, tipo, tem que ter contingência de... Muita gente migra a loja por causa disso aí. Sim. Por causa que lá é ridículo, sabe? É, ou até mesmo se a pessoa já tá fixa na Shopify, mas tem preguiça. Tipo, muita gente tem preguiça, tipo, mudar de check-out. A pessoa tem preguiça, tá migrado. Mudada, cara. Então, tipo, meu, cria como se fosse uma contingência pra sua loja. Tem uma loja no Shopify, vou fazer uma na carta de panda pra pelo menos ter uma contingência pra minha loja também. Tem muita gente que fala, tipo, pra mim, uma parada que não faz sentido, assim, na vida, é, tipo, ah, não se mexe em time que tá ganhando. Pô, não se mexe, tá ganhando 30 mil por mês, você pode ganhar 38. É. Não vai mexer? Não vai. Por quê? Exato. Não faz sentido, cara. A galera tem muita preguiça também. Ah. E, cara, falando de contingência, eu particularmente, eu tive muito poucos problemas de bloqueio. Toda história. Eu uso a mesma conta de quando eu comecei a rodar, até hoje. É. É, e assim, o que que eu recomendo? É só entender, tipo, os fundamentos. Óbvio que, gente, tem caso e caso. Se você já tá com coisas, elementos marcados, você vai continuar tomando bloqueios, então você vai precisar começar a trabalhar com contingência mais aprofundada. Mas vamos falar o básico. Entenda os ativos. Então, tipo assim, por onde que o Facebook pode te pegar? Não é falando de Facebook, mas isso serve pra basicamente todos. Então, domínio, cartão, pixel, conta, usuário. Falei todos? É criativo. Mas acho que tá nos principais aqui, né? Nos principais, é isso. Nos principais vai pegar. Então, beleza. Então, você não precisa começar assim, gente. Lembrando, a gente tá falando de coisas a mais, né? O iniciante não desanima por causa disso. Você não vai começar com a contingência, depois vai evoluindo. Beleza. Daí, então, você já pega dois, três domínios ali, porque daí você já tem variação. Você tem mais de um usuário. E o usuário que você usa pra operar não é o mesmo usuário que tem uma outra BM com os ativos. Então, se você tiver duas estruturas, um gerenciador e o segundo gerenciador. O segundo gerenciador é o que opera. O primeiro é o que tem os ativos guardados. E se você for criar novos gerenciadores pra operar, você vai colocar ativos diferentes, isso já resolve. Tipo assim, é uma contingência muito básica, mas cara, assim, funcionou pra mim em milhões e não só, tipo, tô falando de investidos. Então, eu acredito que funcione pra grande maioria. Vai ter as exceções. E aí, eu não sou o cara pra te ensinar essa contingência. É, boa. E entrando mais nesse âmbito, tipo, de conversar com a galera de fato, qual que é a mensagem final que vocês podem passar pra galera, assim, que tá assistindo, acompanhou até aqui esse podcast, porque não é todo mundo que vai acompanhar, tipo, uma hora de um conteúdo tão top como esse. Tem gente que deixa dinheiro na mesa por besteira. Então, se você ficou até agora nesse vídeo, você é uma dessas pessoas que não deixaram dinheiro na mesa. Qual que é a melhor dica que você pode dar pra essa galera, como mensagem mesmo, pra quem acompanhou o vídeo até aqui? Cara, o mercado digital, ele é muito bom. Independente do caminho. A gente falou de muita coisa aqui hoje, né? Acho que tem N caminhos que a pessoa pode seguir. É, o que eu te digo é o seguinte. Até hoje, nenhum aluno meu que perseverou, de fato, assim, tava lá tentando, tava aplicando. Levou mais de um ano e meio pra, de fato, ter resultado expressivo. Que ali, entre os seus 20, 30 mil, que é onde o cara começa a mudar de vida. Um ano e meio foi o tempo maior que eu vi um aluno levar. Então, se você simplesmente pega e começa agora. Com qualquer recurso que você tenha, da forma como você pode. Mas começa agora. Sai desse vídeo e aplica alguma coisa pra você começar. E quando vier as dificuldades, você perseverar. Cara, de novo, eu odeio isso, porque parece papo de coach, mas é a única coisa que você precisa pra, eventualmente, vai dar certo. Sim. E, assim, esse eventualmente, hoje é muito rápido ainda no mercado digital. E aí, se você compara isso com, você vai trabalhar anos e anos e anos pra ganhar uma aposentadoria, pra viver uma vida, no geral, bem... Ok. Cara, vale a pena. Se arrisca, sabe? Você tem tempo pra isso. Se arrisca. Só tem uma vida, né? E se você tá aqui uma hora, cara, significa que você também tem uma hora pra ir lá e aplicar. Sim, exato. Perdeza. E, cara, o que você pode passar de mensagem também pra galera? Cara, eu sempre falo que uma hora o jogo vira pra quem não desiste. Eu acertei no meu quarto mês no digital e, naquela época, tava muito difícil. Tipo assim, eu tava gastando dinheiro ali e, às vezes, não tava dando um retorno. Eu fiquei muito tempo no break-even, que é o zero a zero. E, cara, eu falei, e agora? O que que eu faço? Eu persisto nisso aqui ou eu volto pra padaria do meu pai? Eu falei, cara, se eu voltar pra lá, já era. Eu vou continuar naquilo lá e não é aquilo que eu quero. Então, eu queimei a ponte. Eu sempre falo que, tipo assim, cara, não existe plano B. É fazer o plano A dar certo e já era, e acabou. Passou a ponte, queima ela e já era, cara. Então, tipo assim, o resultado não vai vir do dia pra noite. Eu sei que tem muita gente na internet que vende coisa fácil. O cara aparece num anúncio pra você encostado numa Porsche falando, Ah, sabe como que eu conquistei essa Porsche? Trabalhando 30 dias, arrasta pra cima aí, que não sei o quê. Cara, é óbvio, tem muita gente que é emocionada e vê aquilo e fala, Nossa, eu também quero ter essa vida. É possível. Mas não é do dia pra noite, cara. Você vai ter que levantar, arregaçar as mangas assim, aí trabalhar, sentar a bunda na cadeira, estudar e trabalhar. E eu sempre falo uma coisa muito importante. Não é só estudar, porque senão você fica com aquela masturbação mental de conteúdo. E não é só praticar também, porque senão você fica nadando por um lado e pro outro. É a teoria do caiaque. Tipo assim, 50% teoria e 50% prática, que aí você vai pra frente. Então, estuda e aplica. Estuda e aplica que uma hora o jogo vai virar, cara. Virou pra mim, virou pra eles aqui que tá aqui, virou pra centenas de alunos meus e com certeza vai virar pra você também, se você não desistir. E uma coisa que eu falo, cara, digital é muito melhor do que a vida na CLT, cara. Meu Deus. Pelo amor de Deus. É, nós aqui nessa mesa somos a plava vida. Empreender transforma, rapaziada. Eu vou deixar a mediquinha final, tá? Dá, Lê. Vou dar dois caminhos pra você ficar rico. Beleza? Primeiro, live de NPC. Rasas! Eu tava esperando aqui, esperando aqui já. Mas a... Tipo, anda! Mas falando sério, gente, eu não sei como é que vai estar daqui seis meses, mas quem assistir nesse período aí, eu te garanto, cara, uma das formas mais fáceis de começar é contra-entrega, dar uma olhada de verdade, não precisa ser pelo nosso conteúdo, vai dar uma estudada, mas assim... Mas eu indico que seja. Mas tá fácil, galera, tá muito fácil. E aí é tipo assim, é criar uma loja rápido e se tudo der certo pela Card Panda mesmo vocês já vão poder criar essa loja. Checkout da Card Panda tá ali, usa a plataforma da Drop Latam e tá pronto, cara. Vocês estão com a loja no ar em um dia e a galera tá fazendo venda no primeiro dia. Então é testar. É isso. Obrigado, galera. Eu não vou nem pedir o feedback de vocês pela Card Panda porque... Já deu. Pelo vídeo inteiro já deu pra ver o feedback de vocês. A Card Panda, todos os podcasts que vocês lançam lá, eu vou lavar a louça às vezes, tô tomando um café, alguma coisa, eu boto lá. E eu ouço em 1.75, mas eu ouço e, cara, é conteúdo top. Então, pô, tem muito conteúdo brabo aqui, rapaziada. Top demais. E obrigado, principalmente, pelo tempo de vocês, pela parceria de vocês e pela presença aqui no podcast. Obrigado. Pra mim é um prazer ter vocês, pela Card Panda também é um prazer ter vocês aqui, cara. É sempre um prazer. Eu volto, só que só depois da Panda Island agora. Então, fechou. Bora, rapaziada. E pra você que acompanhou o conteúdo até aqui, não deixou o like ainda, depois dessa mentoria que a gente te deu, pô, deixa o like, fortalece a gente porque tem uma equipe muito grande por trás de todo esse episódio. Inclusive, se você não é inscrito, já se inscreva no canal aqui, principalmente, ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação. Todo episódio do PandaCast aqui, às 5 horas da tarde, todas as quintas-feiras, sem desculpa nenhuma, você com certeza consegue ter resultado no drop depois de um podcast como esse. Inclusive, se você ainda não segue a Card Panda nas redes sociais, tá aqui na descrição CardPandaBR no Instagram e CardPandaBR no TikTok. Galera, a gente vai ficando por aqui e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho